Pessoal, eu e o Thor estamos aqui para deixar um recado antes de começar o vídeo. Fala oi para o pessoal. Oi pessoal, eu estou bem, minha coluna melhorou. Seu brincalhão, vai brincar, cara. Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar aqui para vocês um recado que o curso de bonsai online está prontinho. Zero bala e a gente vai lançar ele logo em breve. Hoje, estamos na contagem regressiva, então não sei que dia que está sendo soltado este vídeo, que está sendo solto este vídeo, porém é o seguinte, vai existir uma promoção para todas as pessoas que forem cadastradas na nossa lista de WhatsApp. Para você que tiver cadastro lá, vai ser 50% de desconto para todo mundo que se inscrever. Então eu vou deixar o link aqui para vocês aqui embaixo. O nome do curso vai ser Curso ABC do Bonsai Online, já foi definido. Já tem o site, eu vou deixar o link aqui. Vocês vão entrar e vão ver tudo como é que está lá e vão deixar o e-mail de vocês e vão mandar um WhatsApp para o 95078-6120-DD11 dizendo assim, quero me cadastrar na lista de WhatsApp. Por que que isso é importante? Porque somente as pessoas que forem cadastradas na lista de WhatsApp vão ter o desconto de 50%. Somente. Depois de uma semana que começar a rodar no WhatsApp, com esse 50% de desconto, aí a gente vai soltar, só que daí o preço vai estar o preço cheio. Então se cadastra lá, porque vai valer a pena e já está para sair. Fechou? E eu vou parar com o segredinho. Vou lançar aqui a data do lançamento do curso. Vai ser no dia 1º de fevereiro. Então todas as pessoas que estiverem cadastradas lá, vai ganhar os 50% de desconto. Passou só uma semana, não tem Xabu. E cadastra o seu e-mail também, porque as pessoas que não receberem o WhatsApp vão receber no e-mail também. E bora lá tirar as dúvidas de bonsai, né? Hoje é dia de ABC do Bonsai Responde. Segue no vídeo. Olá amigos e amantes da arte do bonsai. McDonald's aqui para tirar aquelas duvidazinhas básicas de bonsai que vocês deixam aqui nos comentários. Lembrando que eu leio todos. E a primeira pergunta veio do Robson Santos. Bom dia, Mac. Caleandra é uma das plantas mais bonitas para bonsai no Brasil. Parabéns pela sua. Pelas várias, né? Não é suas. Eu amo caleandra, gente. A flor dela é muito linda. Tem uma caleandra de 5 anos e não está florindo. O que eu posso fazer? Abraço. Robson. Duas coisas aí provavelmente estão erradas. Ou uma ou outra. Ou as duas coisas. A primeira delas é o substrato. A leandra gosta de substrato de floríferas. Tem que estar bem drenante. Tem que ter casca de pinos bem triturada. Não aquela cascona, tá? O Bruno vai colocar a foto da cascona aqui. A cascona demora muito, muito, muito para dissolver. Sabe? Para acidificar o solo. Então eu uso a da Vitaplan. Essa casca de pinos é parreta. É boa. Depois que você acertou o substrato, aí vem o quê? A adubação, tá? O que eu estou utilizando aqui na minha adubação? Thai Gold. Thai Gold é muito bom. É com adubo, é muito bom. É esterco de aves também, é muito, muito bom. O Thai Gold é o primeiro, tá? Olha a minha calhandra vermelha como é que fica de floração aí, ó. Só com Thai Gold, gente. Thai Gold é substrato adequado. Punto e basta. Não precisa mais. Tá? Outra coisa. Insolação. Não é duas, não é três, né? São três. É insolação. Quanto mais sol você dá, mais a planta vai florescer. Fechou? Então eu, por exemplo, aqui, ó, deixo tudo exposto. Essa aqui é uma calhandra espinosa. Inclusive, eu vou adubar hoje essa bichinha. Porque ela já voltou, tá brotando bem. E vou meter o Thai Gold nela. Aguarde. E a segunda pergunta veio do Bruno Schalkowski. Mac, tudo bem? Além de bonsai, cultivo orquídeas suculentas e tenho meliponário. Criação de abelhas sem ferrão. Existe algum produto destes que se costuma utilizar em bonsais que cause danos às abelhas ou às outras plantas? Tamo junto. Brunão, pergunta muito, muito, muito bacana. Pra quem não sabe, gente, no Brasil nós temos as nossas abelhas que não são as africanas e nem as europeias. E nem as africanizadas, tá? São as abelhas sem ferrão. Essas amarelinhas que a gente vê, sabe? Aquelas pretinhas também. Já tá aí. Eu aqui, por exemplo, eu não tenho meliponário. Eu tenho algumas caixinhas. Eu tenho jatai, eu tenho guaraipo, eu tenho mirindroriana, eu tenho iraí, mandaçai, ela tá meio... mais ou menos. Então, o que que acontece? Alguns produtos a gente não pode utilizar principalmente quando tem floração. Aqui, eu tenho problema com coxonilha de carapaça dura. Então, o que que acontece? Eu tenho que aplicar um malachon junto com óleo mineral pra matar aquele bichinho. O que que eu faço? Eu pego depois da floração, aplico, deixo a planta reservada lá embaixo, sem, sabe, num lugar que não vai ter muito contato assim com a natureza, que nem aqui, por exemplo, as abelhas podem vir. Aí, não tem problema. Passam uns dias, eu rego bem a planta, deixo tomando chuva, isso não tem perigo. Gente, se vocês aplicarem o veneno, qualquer veneno em planta que tá florescendo, quando a abelha vai lá, ela absorve aquele veneno e pode morrer. E dependendo do veneno que você aplicar, ela leva esse veneno, uma abelha leva o veneno pro ninho e pode destruir um enxame, pode destruir uma colmeia. A gente não quer isso, a gente ama a natureza, né? Eu, pelo menos, amo, amo demais a natureza. Então, quando eu vou aplicar o veneno em uma planta, eu recolho ela e, psh, aí eu aplico. Fechou? Espero ter sanado sua dúvida aí, irmão. A terceira pergunta veio do Alexandro José da Silva. José, ó. Meu amigo, eu gostaria de começar a cultivar bonsai, gostaria de saber se você entrega para todo o Brasil. Exemplo, sou de Recife, Pernambuco. Entregamos sim, viu, gente? Eu vou deixar um link aqui na descrição de como que a gente faz a entrega. Entregamos para todo o Brasil, a entrega é garantida, a planta não morre. Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é nossa, a gente envia outra planta pra vocês. No prejuízo vocês não ficam. Eu dou minha palavra de homem. As nossas plantas são entregues 100%. Fechou? Então, pode comprar sem medo com a gente aqui na loja da BC do Bonsai, que eu garanto que vocês vão ficar muito satisfeitos. E a entrega aqui é rápida, viu? Comprou de manhã, a gente posta à tarde. Quanto mais rápido vocês receberem os nossos produtos, maior vai ser a satisfação de vocês. E pra mim é mais gostoso ainda, que o pessoal manda aquele monte de WhatsApp lá pra gente. Ah, chegou! Obrigado! Tamo junto, gente. Obrigado aí pela confiança, todo mundo que compra na nossa loja ABC do Bonsai. E a quarta pergunta... Nossa, deu uma... Deu uma desafinada agora. E a quarta pergunta veio da... Eu não sei se é Yara ou se é Lara Maria. Eu acho que é Yara Maria. Olá, Mec! O Buxinho aceita estaquia? Não sou muito de comentar, por falta de tempo. Mas sempre assisto seus vídeos. Inclusive, como li de outros espectadores esses dias, faço maratona. Ó, que legal! Parabéns, gente. Correr... É muito... Eu não sou muito da praia de correr, não. Prefiro andar de bicicleta, que é mais fácil. Lara ou Yara, eu não sei seu nome direito. Aceita estaquia? Sim. O Buxinho, você pega aquelas estacas de ponteiro, mais ou menos aí com uns 10 centímetros, faz um corte bem limpinho, tira as folhas que estão nos galhos e deixa um parzinho de folha na ponta. Aí você põe na areia de construção, que pega assim. Demora um pouco para enraizar, viu? Até uns quatro meses aí. Mas pega sim. Pode ir lá na pracinha, principalmente para o pessoal aí, né? Que é meio doido por bonsai, tipo alguém que eu não conheço. Vai lá e, creio, corta a estaca e pode levar para casa que pega sim. E a última pergunta veio do Johnny Souza. Mac, posso diminuir o torrão e colocar a planta em uma bacia grande com outro substrato e colocar azulejo embaixo dela para não criar pivotante? ótimo vídeo, está de parabéns sempre. Fico ansioso pelos vídeos do canal. Tamo junto. Johnny, perfeito, perfeito, perfeito você fazer esse lance do azulejo. Quanto menos raízes indo para o fundo, depois é mais fácil de se fazer o transplante. Lembrando, tá pessoal, quando você tira a planta lá do vaso, evita arrancar todo o substrato logo de cara, logo de primeira, porque isso aí judia muito da planta. Então o que você faz? Você corta o torrão ali, põe um azulejo embaixo. No caso, nesse vídeo, Johnny, eu não coloquei azulejo embaixo porque a gente diminuiu o torrão bastante. Então não tem como a planta criar aquela raiz lá para o fundo, porque o próprio vaso já limita ela. Não tem jeito. Mas se você colocar azulejo, você obriga a planta a criar as raízes para o lado e depois afundar. Já coloca o substrato adequado à espécie, porque aí a planta já vai acostumando com o pH novo. Quando você fizer o transplante posteriormente, a planta já vai estar adaptada, acostumada, não vai sofrer tanto. Fechou? Espero ter ajudado vocês. O curso está saindo. Gente, se cadastra na nossa lista de WhatsApp, vou falar de novo, 011-950-78-6120. Manda um zap lá rapidinho e fala, MEC, me cadastra aí para poder receber a promoção do curso de bonsai, porque aí vocês vão receber com toda a garantia. E entra lá já no nosso site e já vê os depoimentos da galera que já fez curso comigo, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Beleza? Um abração e até o nosso curso, até o próximo vídeo. Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!